Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Não adiantou comprar aliança, minha esperança acabou, se nem isso afasta elas Toda vez que eu dou o sumiço é a última parou, aí vem outra sessão na regra Eu até tentei seguir os princípios, mas assim não dá doutor, já para por várias nonélias Ontem eu voltei cedo pra casa, mas em casa eu não estou, minha gata viu a mensagem dela Minha gata viu a mensagem dela É, deixa isso pra lá, não sou de namorar, prefiro tá na rua na bagunça É, mandou eu me tratar, tá bom pode deixar, água de coco e whisky é terapia É, deixa isso pra lá, não sou de namorar, prefiro tá na rua na bagunça É, mandou eu me tratar, tá bom pode deixar, água de coco e whisky é terapia Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Não adiantou comprar aliança, minha esperança acabou Se nem isso afasta elas Toda vez que eu dou o sumiço é a última parou, aí vem outra sessão na regra Eu até tentei seguir os princípios, mas assim não dá doutor Já para por várias nonélias Ontem eu voltei cedo pra casa, mas em casa eu não estou Minha gata viu a mensagem delas Minha gata viu a mensagem delas É, deixa isso pra lá, não sou de namorar, prefiro tá na rua na bagunça É, mandou eu me tratar, tá bom pode deixar, água de coco e whisky é terapia É, deixa isso pra lá, não sou de namorar, prefiro tá na rua na bagunça É, mandou eu me tratar, tá bom pode deixar, água de coco e whisky é terapia É, deixa isso pra lá, não sou de namorar, prefiro tá na rua na bagunça É, mandou eu me tratar, tá bom pode deixar, água de coco e whisky é terapia É, deixa isso pra lá, não sou de namorar, prefiro tá na rua na bagunça É, mandou eu me tratar, tá bom pode deixar, água de coco e whisky é terapia É, mandou eu me tratar, água de coco e whisky é terapia Então, eu estou pronto para deixar, água de coco e whisky é terapia